Na condição de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, declaro aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária semipresencial no ano de 2023, convocada para hoje, 29 de março. No meu projeto de lei, que eu já dei entrada para que as escolas tenham a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. A Guarda Civil, quando foi fundada em 86, pelo Jânio Quadros e meu irmão Felipe de Salles, a Guarda Civil tinha esse viés, fazer as escolas também. Então agora a gente quer voltar e nesse mesmo projeto que a gente pede para a Guarda Civil voltar às escolas, a gente está pedindo um aumento de efetivo também, para que realmente consiga atender as escolas municipais da cidade de São Paulo. E eu gostaria de fazer a publicação da Cine, do Jogador, do Parque, do Rio, que fez a construção da Cine, da Cine, da Cine e da Cine.